A supervelocidade é um dos poderes mais famosos da ficção, que foi popularizada por muitos personagens que tem ela como seu poder secundário ou principal. É impossível falar sobre a supervelocidade sem citar o velocista escalarte, o Flash. Porém, ele é apenas um de muitos usuários desse poder na ficção, que geralmente é um poder de 8 ou 80. Ou você subestima muito esse poder, ou então você o superestima muito. Sejam bem-vindos a mais um Iluminati Explica, o episódio de hoje focado na supervelocidade. Se você gosta do meu conteúdo, considere se inscrever no canal e depositar seu like. Também me siga nas redes sociais, arroba o Eluo Oficial. Recado dado, bora pro vídeo. A supervelocidade é a capacidade que o usuário tem de se movimentar em altas velocidades. Tanto na capacidade física, desviando de golpes ou correndo rapidamente, tanto quanto na capacidade mental. Porém, isso não é regra, já que alguns personagens têm apenas um pensamento muito acelerado, mas não o corpo. Assim se chamando de pensamento acelerado ou supervelocidade de pensamento. Já outros podem ter o corpo acelerado, mas não pensam acelerado. Provavelmente, a supervelocidade surgiu dos contos antigos da humanidade, como na mitologia grega, onde os deuses eram extremamente rápidos. Como por exemplo, o deus Hermes, que era o deus de muitas coisas, e uma delas era ser o deus da viagem. Origens distintas A supervelocidade pode ser vinda de muitas origens diferentes, assim como foi o caso da superforça. Existem brincando centenas de formas de se obter a supervelocidade, seja por ser atingido por um raio enquanto trabalhava em um laboratório, ou também ter nascido com a mesma. Agora, eu iria citar algumas origens de supervelocidade. Origem genética Essa origem pode variar, mas aqui eu vou classificar como, por exemplo, os mutantes da Marvel, que podem nascer com capacidades sobre-humanas relacionadas à movimentação, em especial a supervelocidade. Alguns exemplos de mutantes velocistas são o Mercúrio, que eu acredito ser o mais famoso. Ele acabou sofrendo um reticom e não é mais mutante, mas eu acredito que ainda se encaixe aqui. E claro, o seu subinho Speed, que também é um velocista, e ele sim é um mutante. Origem metumana Essa pode variar também, mas o exemplo mais famoso é o velocista escalate, e quase toda a família Flash, que recebem seus poderes de supervelocidade da força de aceleração. Também pode se encaixar ao Flash reverso, que tem a sua supervelocidade vinda da força de aceleração reversa. Origem divina Aqui, o usuário ganha supervelocidade por receber os poderes de um deus, ou ser um deus, como, por exemplo, o Hermes de Sangue de Zeus, que é o deus das viagens, e tem uma alta velocidade. Outro exemplo, claro, é o Shazam, que recebe seus poderes de velocidade do deus Mercúrio, e é dito até mesmo que ele tem a velocidade equiparável ao aqui de Flash. Variantes do poder Assim como todo poder, a supervelocidade possui algumas variantes, que acabaram surgindo durante os anos de história em quadrinhos, jogos e filmes. Expandindo as capacidades e diferenças de supervelocidade para supervelocidade, eu irei citar agora algumas variantes mais famosas, ou que eu acho interessante. Mas é claro, eu não vou citar todas as variantes de supervelocidade aqui, pois seriam muitas. Velocidade Animal Admito que esse é o meu favorito. O usuário pode ter as suas habilidades vindas de poderes místicos ou fisiológicos, que permite com que ele roube a velocidade de um animal. Copie, ou melhor, adicione a velocidade do animal à sua, continuando com a sua velocidade padrão, mas recebendo também a velocidade do animal. Ficando mais rápido que o próprio animal. Um dos usuários mais famosos dessa variação é o Mutano da DC, assim como o Homem Animal, também da DC. Velocidade Temporal Uma velocidade também interessante, onde o usuário é capaz de manipular o próprio fluxo do tempo para ganhar mais velocidade, como também roubar um pouco de velocidade dos outros. Alguns personagens com essa variação são Tracy de Overwatch, Dante com habilidade Kicksilver, como também Hunter Zolomon, ou Ozun da DC Comics. Velocidade de Nado Outra variante bem específica da supervelocidade, aonde o usuário possui a supervelocidade dentro da água. Aqui pode entrar personagens como Aquaman, Killer Croc, ambos da DC Comics e, claro, o Namor da Marvel. Técnicas do Poder A supervelocidade não é apenas correr que nem louco para todos os lados e ser bem rápido. Não, ela possui algumas habilidades que auxiliam o usuário em seus combates. Abaixo eu iria citar algumas técnicas da supervelocidade, iniciando com uma mais rara, e que eu acho bastante interessante. Velocidade de Deformação A velocidade de Deformação é uma técnica rara de supervelocidade, aonde o usuário é capaz de se mover em alta velocidade, mas sem se mover, ou se mover tão rápido ao ponto de ignorar as leis da gravidade, sendo preciso um conjunto de outros poderes, como por exemplo, a manipulação de espaço-tempo. Alguns usuários dessa técnica são o Shodin Invencível e Sabitada DC Comics. Eye Dash É uma técnica mais conhecida de supervelocidade, aonde o usuário consegue correr tão rápido que é como se o ar fosse sólido para ele, permitindo-lhe andar livremente no ar. Clones de Velocidade Essa é outra habilidade bem conhecida, aonde o usuário é capaz de se mover tão rápido, que ele cria uma duplicata temporal sua, assim ficando com dois velocidades iguais no combate. E não confunda isso com ilusão, já que a ilusão de velocidade não pode ferir, já os clones podem ferir, e conseguem agir de forma independente. Níveis A supervelocidade Assim como a superforça, possui alguns níveis diferentes, que variam. No caso da supervelocidade, cada nível tem uma velocidade específica, começando pela... Velocidade Humana Máxima Os usuários podem se mover o mais rápido que o humano consegue. Eles podem atingir uma velocidade tão rápido quanto 45 km por hora, a 64 km por hora. Eles são tão rápidos quanto veículos em movimentação, como carros, caminhões, alguns trens, e também são rápidos como animais selvagens. E podem ser rápidos o suficiente para desviar de projéteis a longas distâncias ou correr nas paredes por algum tempo. Velocidade Aprimorada Os usuários podem se mover mais rápido que o humano no pico, mas não são super-humanos. Eles podem se mover muito mais rápido que os membros médios da sua espécie, e atingir um nível de velocidade tão rápido quanto 45 a 193 km por hora. E eles podem se mover mais rápido do que os olhos humanos conseguem acompanhar de imediato. Velocidade Sobrenatural O usuário pode se mover várias vezes mais rápido do que qualquer outro no seu universo. Esse nível de velocidade possui subníveis. Tipo 1 O usuário pode se mover a uma velocidade de 617 a 6174 km por hora, além da velocidade subsônica e atingindo a velocidade hipersônica. Tipo 2 Os usuários podem se mover a uma velocidade de 6175 km por hora, a esse número gigantesco que está aparecendo na tela, além da velocidade hipersônica e atingindo velocidades relativísticas. Tipo 3 Os usuários podem se mover mais rápido que a velocidade relativística, e podem se mover perto da velocidade da luz, ou além dela. Tipo 4 Os usuários têm velocidade infinita. Eles conseguem correr em qualquer distância em tempo zero. Percebendo os seres de velocidade infinita como estátuas completas, com essas pessoas tocando o usuário apenas se ele permitir. Mas ainda assim, apesar dessa velocidade, eles ainda estão limitados pelo espaço e pelo tempo. Tipo 5 Os usuários têm a velocidade, abre aspas, imensurável. Sua velocidade não pode ser medida, pois eles podem se mover além do tempo linear. No entanto, a velocidade imensurável é superior à velocidade infinita, que é definida como movimento em tempo zero. A diferença entre esses dois é que seres com velocidades infinitas podem ir a qualquer lugar instantaneamente, enquanto seres que viajam em velocidades imensuráveis podem ir em qualquer lugar, a qualquer momento, mais rápido do que a velocidade instantânea. Velocidade absoluta Os usuários têm uma velocidade absoluta, que transcende a velocidade infinita e imensurável. É isso que a torna absoluta. Os usuários dessa velocidade estão além dos conceitos da velocidade e das próprias dimensões de espaço e tempo. Feitos de super velocidade na ficção Abaixo, irei citar alguns feitos de super velocidade para finalizar o vídeo e dar alguns exemplos a mais sobre esse poder. Primeiro, temos o Superman Pre-crise, que foi capaz de se mover a 40 mil anos-luz apenas em um dia. Outro exemplo são os Viltrumitas e Alien T-Alien de Invencível, que são capazes de lutar e se mover no espaço a velocidades maximamente mais rápidas que a luz. Outro exemplo de super velocidade e o último do vídeo é o Saitama de One Punch Man, que foi tão rápido a ponto de criar constelações de luz em sua luta contra Garou, apenas se movendo em alta velocidade. Outro exemplo de super velocidade e a luz em sua luta contra Garou, apenas se movendo em alta velocidade.